Agora nós vamos até Paranaíba, porque lá registrou mais cinco mortes por coronavírus e chega a 71 óbitos. A Santa Casa do município segue com 90% dos leitos ocupados, além de 63 casos suspeitos de contaminação pela doença. Quem tem as informações é ele, o Alex Santos. E sem atualizações constantes, desde a última sexta-feira, Paranaíba registra 71 mortes causadas pela Covid-19. Os boletins que antes eram diários deixaram de ter constância. Os novos casos da doença, número de internados e casos suspeitos não têm sido divulgados diariamente e no final de semana ficaram sem atualização, sendo divulgado apenas nesta segunda-feira os dados do final de semana. Os últimos dados divulgados pela Prefeitura foram cinco mortes. A primeira é de uma mulher de 86 anos que morreu vítima do novo coronavírus na última quinta-feira e teve a morte confirmada na última sexta-feira pela Secretaria de Saúde. A vítima estava internada desde o último dia 7 e era cardiopata e impertença. A 67ª vítima da doença aqui em Paranaíba foi um homem de 31 anos que morreu na última sexta-feira. Ele era policial militar e não possuía comorbidades e estava internado desde o dia 29 de março. Já nesta segunda-feira foi confirmada mais uma morte. Trata-se de uma idosa que estava internada desde o dia 31 de março e faleceu no último sábado. Ela morreu aos 75 anos, era diabética e hipertensa. Outra morte registrada no sábado foi de um homem de 71 anos que estava internado desde o dia 19 de março. Ele não possuía nenhuma comorbidade. Também uma idosa de 65 anos morreu vítima da covid-19. Ela faleceu no último domingo. Ela era diabética e hipertensa. Paranaíba segue agora com um total de 1.769 casos confirmados de coronavírus, além de 63 casos suspeitos da doença. A UTI também segue com 90% dos leitos ocupados. A UTI também segue com 90% dos leitos ocupados.